A monotonia das consultas psiquiátricas começou pouco tempo depois de chegarmos a Lisboa. O mundo era imperfeito, mas só eu conseguia senti-lo. Quiseram fazer-me doente. As minhas mãos sujas por fos tocar. A vocês e ao mundo. Tomai e olhai. Por que esta instalação é parte de mim? Sangue do meu sangue. Para concluir uma verdadeira obra de arte, falta-lhe apenas uma coisa. Torná-la pública. Simpática. La Libra. No students.